Fala gurizada, beleza? Olha só esse gordão aí Tudo dorminhoco Preguiçoso Tá bom, não vou te incomodar mais O vídeo de hoje a gente vai estar conferindo aqui, rapaz Mousezinho novo aí que chegou É o Attack Shark X3 É, eu tava usando esse M800 Pro Porém, né Deu double click em 4 meses de uso, irmão Achei horrível esse mouse, horrível Pra mim, pra mim não durou Aí eu tive que voltar a usar o meu mouse raiz aí, faz 4 anos que eu uso, ó, esse aqui é um tanque de guerra, inquebrável P702, a Pichal aí, tá? Tá de parabéns aí, Pichal, o mouse é muito bom Aí resolvi comprar, né? Voltar pro sem fio, né? Porque sem fio é vida Tá aí, Attack Shark A gente vai estar testando ele aí no Zula hoje, beleza? É o Manguito aqui lá, tá? Então vamos pensar em outra coisa Vamos lá então, rapaziada, achei esse mapa aqui Favelinha É o que tá tendo, né, velho? Pouca sala agora nessa hora Meio-dia Mediante, ó, pegar uma pacarzinha agora? Cara, assim a pegada do mouse é boa, velho Só a questão é que tem que se adaptar aqui, que o mínimo dele é 800 DPI, que eu tô acostumado a jogar 400, né, a vida toda no 400 500 O que eu queria fazer? A tempinho eu jogava um Damaged Dniper, velho É maluco É muito satisfatório jogar Dniper no Zula, velho Tá brincando, brinca aí, pô Car de novo Cara é um pouquinho mais lento Mas é mais preciso, né Cara, que vacilo diminuir as balas da Leonz, velho Que horrível isso Às vezes os caras lançarem Arma nova por ZP aí Até pra ficar nerfando as armas Bopinadeira, rapaziada Primeiro do dia aqui Meio-dia, todo torto E aí Tchau Mãe Mãe Tá tentando usar o Scope aqui, tá outro Uma hora pega, uma hora pega Sem bala, agora que eu vi Tem mal, irmão, vai ter que ser na faca Pai, atravesso Tem uma munição Ah, olha as balas que estão errando, meu Deus Sem bala Mais 4 kills aqui Pra encerrar o vídeo Já era, rapaziada Vídeo rapidão, só pra testar o mouse aí E também fazia muito tempo que eu não fazia vídeo, né Então Dá um likezão aí, fortalece o nosso Valeu, rapaziada Tchau Tchau Tchau